Oi, meu nome é Ana e eu vim falar aqui da minha experiência com o curso do Viewker. Eu sempre tive muito acesso à internet e por isso eu achei que entrar no marketing digital fosse uma coisa muito simples. As dicas na internet são variadas, mas na prática tem muita coisa que não é ensinada. E quando eu soube desse pacote de IPRL, eu fiquei muito curiosa, já que eu tenho bastante facilidade para aprender, mas eu não tenho muitas ideias para venda. Então eu arrisquei e eu coloquei tudo em prática no curso porque eu simplesmente amei. É muito bem explicado, agora eu já tenho meus próprios produtos para poder vender e como eu estou me saindo muito, muito bem, eu super recomendo esse curso para as pessoas que estão iniciando no marketing digital, assim como também para as pessoas que já estão, mas não teve tanto progresso, porque assim como eu tive progresso, cresci bastante, aprendi, faço isso da minha casa agora, já é a minha renda, então eu com certeza indico para todas as pessoas. Vilker, muito obrigada, valeu a pena e você é demais!